Fala família MPP, tudo bem? Não consegue aprender matemática para concursos? Então esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui na telinha, tudo lindo, matemática para concursos, pirâmide em exercícios. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aí a trocar uma ideia, baixe o material da aula, está aqui na descrição do vídeo, e inscreva-se em nosso canal. E claro, ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. E sem mais delongas, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Precisamos compartilhar isso com vocês. Por quê, pessoal? Esses relatos, na verdade, é a prova, né? É a prova real de que o método MPP muda, transforma a vida das pessoas. Então, olha que depoimento bacana da Roberta Matias. Vamos lá. Olá, tios. Quero aqui expressar minha imensa gratidão ao método MPP. Na última prova do IBGE, acertei 8 de 10 questões e conheci o método há pouco tempo e já fez muita diferença. muito obrigado por tudo. Que Deus os abençoe. Roberta Matias de Menezes. Então, pessoal, esse depoimento da Roberta mostra uma coisa muito importante para a gente. Que o método MPP, pessoal, ele muda a história da vida das pessoas com a matemática e com o raciocínio lógico. Eu tenho certeza que se você seguir o método, você terá o mesmo resultado que a Roberta. Então, pessoal, 2020 vai ser um ano de realizações. Como eu venho falando, é tudo nosso. Domingão, horário nobre, né? Já temos aqui o encontro marcado às 20 horas e 15 minutos. Todo domingo estaremos aqui. É até o fim. Cara, compramos essa briga com você, com vocês, né? Compramos essa briga e vamos juntos até o final. Beleza? Agora, de verdade, caneta e papel na mão, energia lá em cima e vamos estudar, galera. A única maneira de mudar a vida, a única maneira é estudando e estudando muito. Então, domingo, é tudo nosso. Caneta e papel na mão, sem mais delongas, simbora. Tá aí as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Tô um pouquinho resfriado, né? Mas faz parte. É o inimigo tentando agir. Mas, vamos lá. Vamos juntos. E agora é de verdade. Vamos lá, pessoal. Tá aqui, ó. Iniciozinho da nossa aula. Resumão de pirâmides regulares. Pessoal, primeira coisa. Vamos trocar uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Legal? Pirâmide. Quando eu falo a palavra pirâmide, de uma forma muito intuitiva, já vem na sua mente uma imagem. Pirâmide. Que seria a imagem da pirâmide do Egito. Então, todo mundo tem essa imagem da pirâmide na cabeça. Todo mundo tem essa imagem. Agora, para a gente tirar uma onda, vamos iniciar o assunto pirâmide falando do conceito da definição. Então, vamos iniciar o assunto pirâmide falando do conceito da definição. Qual é a definição de pirâmide? Caneta e papel na mão. Anota tudo, cara. Por favor, tira os porquês da tua vida. Anota isso aí, cara. Vamos lá. Você só vai aprender matemática rabiscando, escrevendo. Então, qual é o conceito de pirâmide? Vamos lá. Pirâmide é um sólido geométrico que possui uma base. Ó, possui uma base. E faces laterais triangulares. Repetindo. Pirâmide é um sólido geométrico que possui uma base. Uma base. E faces laterais o quê? Triangulares. Vamos ver esse conceito, essa definição na figura? Está aqui, ó. Olha aí no material. Está aqui a figura. Então, qual é o conceito, pessoal? É um sólido que possui aqui uma base. Está aqui a base. Nesse caso, a base é um quadrado. Então, possui uma base. Nesse caso, é um quadrado porque são pirâmides regulares. A base é sempre um polígono. E as faces laterais, elas são o quê, pessoal? As faces laterais, elas são triangulares. Legal? Então, está aí a definição na figura. Possui uma base, que é um polígono, né? Regular, no caso aí é um quadrado. E as faces laterais, elas são o quê? Triangulares. Legal. Passamos aí pelo conceito, passamos pela definição. Agora, vamos explorar aqui, vamos trocar uma ideia sobre os elementos de uma pirâmide. Estou indo passo a passo para não ter gritaria lá na frente, para você não abrir o berreiro. Vou apagar aqui. Mesmo porque você tem um poder do pause, o vídeo vai ficar aí. Então, você vai poder ver, olhar isso daí quantas vezes você quiser. Então, é como se estivéssemos em sala de aula. Eu vou explicar, vou dar um tempinho para você degustar e vou apagar. Beleza? Porque o vídeo vai ficar aí, você vai poder, né? Você tem um poder do pause. Você pode voltar, pode ir para frente, enfim. Depois que o vídeo terminar, você fica aí à vontade. Legal? Então, vamos lá. Agora, pessoal, simbora. Elementos da pirâmide. Elementos de uma pirâmide. Vamos começar aqui falando da base. Os lados da base de uma pirâmide têm um nomezinho de batismo. Os lados da base de uma pirâmide, eles são chamados de arestas da base. Então, os lados de uma pirâmide têm um nomezinho de batismo. Eles são chamados de quê? De arestas da base. E os lados das faces triangulares, que são as faces laterais da minha pirâmide, que eu estou sinalizando aqui de vermelho para vocês, são chamados de arestas das faces laterais. Legal? Então, o primeiro elemento que a gente trocou uma ideia aqui foi as arestas. Temos as arestas, resumindo. Temos as arestas da base e temos as arestas das faces laterais. E aqui, não poderia esquecer de falar com vocês sobre o vértice da minha pirâmide, que está até sinalizado ali pela letra V. Então, falamos aqui das arestas e falamos dos vértices. Então, com certeza você está anotando tudo aí bonitinho, porque daqui a pouco a gente vai quebrar aí as questões. Mas a gente precisa desses conceitos. Legal? Entender o que significa cada elemento ali na pirâmide. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para o meu retorno. Até agora não está cortando nada. Simbora! Falamos aqui dos elementos, das arestas e do vértice. Agora, ainda nessa parte de elementos de uma pirâmide, vamos falar de três caras. Vamos falar aqui de três caras. Agora é importante. IPC. Importante pra caramba. Vamos falar aqui da altura, do apótema da base e do apótema da pirâmide. Esses caras juntos formam um triângulo retângulo dentro da pirâmide. Olha aqui, eu vou sinalizar esses caras para você. Perde o medo. Olha esse segmento VE aqui, que vai do topo, do vértice da pirâmide, até o centro da base. Esse segmento VE aqui. Esse segmento VE é chamado de altura da pirâmide. Legal? Esse segmento M, que vai do centro da base até o lado, é chamado de apótema da base. E a altura do triângulo da face lateral é chamado de apótema da pirâmide. Então, vamos lá. Isso é muito importante. Legal? Porque já vamos tirar dali uma relação entre esses três caras. Temos aqui o segmento VE, que é a altura da pirâmide. Temos o segmento EM, que é o apótema da base da pirâmide. E temos a altura da face lateral. É a altura do triângulo, que ao mesmo tempo é a altura do triângulo, da face lateral, e o apótema da pirâmide. Então, pessoal, fazendo aqui o teorema de Pitágoras, nesse triângulo aqui, já temos uma relação entre esses caras. Deixa eu sair daqui, senão vai cortar. Como eu falei, estou um pouquinho gripado, mas vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Estou indo passo a passo, porque eu sei que é um assunto que o aluno não tem muito contato, ou até mesmo se viu, já esqueceu. Então, estou indo devagarinho para não ter gritaria lá na frente. Vamos lá. Vai ficar ali o apótema da pirâmide ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Então, essa é a primeira relação que tiramos da nossa pirâmide. E é importantíssimo. Está legal? Então, esses três elementos, existe uma relação entre eles. E essa relação, ela é gerada através do teorema de Pitágoras. Legal. Então, passamos aqui pelo conceito, elementos. Agora, vamos trocar uma ideia sobre o volume e áreas. Vamos definir essas fórmulas. Já temos aqui a primeira fórmula. Perdão. Está aqui a primeira. Agora, vamos definir a segunda fórmula, que é a formulazinha do volume. Deixa eu chegar até aqui para o canto. Eu tenho toque. Então, deixa eu jogar essa fórmula aqui para o canto para ficar tudo alinhadinho. É, Marcão. Eu tenho toque. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dois catetos. É isso? Aí, essa foi a primeira formulazinha. Não cortou nada. Tudo lindo. Agora, vamos à segunda fórmula, que é a fórmula do volume. Volume. Tá? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Dos elementos, passamos agora para o volume. O volume, pessoal, por definição, o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, qual é o bizu? Deixa eu até voltar aqui para você não esquecer. Volume do prisma. A área da base vezes a altura. Volume da pirâmide. A área da base vezes a altura dividido por quanto? Por 3. Porque a pirâmide é um terço do prisma. Legal? Mas você vai memorizar da seguinte forma. Fez o biquinho? Divide por 3. A pirâmide, é só você lembrar do biquinho. Ela faz um biquinho. Aqui é o bico. Ela faz um biquinho. Fez o biquinho? Divide por 3. Que é o caso da pirâmide do cone. Que o volume você tem que dividir por 3. Então, nos sólidos geométricos, a pirâmide do cone, você divide por 3. É só você lembrar do biquinho. Fez o biquinho, divide por 3. Legal? Perdão. Então, está aqui, pessoal. A área da base. Opa. A área da base vezes a altura dividido por 3. Fez o biquinho, divide por 3. E a área total de uma pirâmide? Olha aqui a forma planificada. A forma planificada vai nos auxiliar a entender a área total. Eu quero que você entenda. A área total de uma pirâmide vai ser a área da base, que no caso aqui seria um quadrado, vai ser a área da base, mais a área lateral. Quem seria a área lateral, Marcão? Seriam as faces triangulares. Está aqui. Seriam as faces triangulares. Então, para encontrar a área lateral, o que a gente vai fazer? A área lateral. A área lateral vai ser 4 vezes a área do triângulo. Porque são 4 triângulos iguais. Então, ficou claro para você isso? Olha a forma planificada ali. Então, a área lateral vai ser igual a 4 vezes a área do triângulo. Vamos encontrar a área de um triângulo e vamos multiplicar, nesse caso, por 4. Por que vamos multiplicar, nesse caso, por 4? Porque temos 4 triângulos. Olha a forma planificada. E isso sofre influência direta da base. Por quê? Se a base fosse triangular, já teríamos que multiplicar por 3. Porque teríamos 3 triângulos. Se a base fosse pentagonal, se a base dessa pirâmide fosse um pentágono, já teríamos que multiplicar por 5. Porque teríamos 5 faces laterais, 5 triângulos. Se a base fosse um hexágono, então, sempre olhando para a base, se a base fosse um hexágono, teríamos que multiplicar por 6, porque teríamos 6 faces laterais, teríamos 6 triângulos. E assim sucessivamente. Então, pessoal, a área total está aqui. É a área da base mais a área lateral. Importantíssimo. Já anoto isso aí, uma pequena observação. O apótema da pirâmide é também a altura do triângulo da face lateral. Isso é importantíssimo. Então, o apótema da pirâmide é ao mesmo tempo apótema e também é a altura do triângulo da face lateral. Então, anota isso aí que é muito importante. Legal. Passamos agora pelo lado conceitual, trocamos uma ideia. Agora, pessoal, matemática é assim, tem que ir para a prática. Agora, vamos lá. Vamos colocar em prática tudo o que aprendemos nesse início de aula. Vamos lá. Está aqui. Começando aqui a nossa primeira questão. É um exercício de aprendizagem. Vamos dizer assim. Vamos aprender a aplicar as fórmulas. Vamos lá. Dada uma pirâmide quadrangular, Por que ela é uma pirâmide quadrangular? Porque o polígono da base é um quadrilátero. É um polígono de quatro lados. De aresta da base, 10 centímetros e altura 12. Determine. Então, vamos lá, pessoal. Ele forneceu para a gente aí dois elementos. Ele forneceu para a gente a aresta da base, que é 10. Beleza. E forneceu para a gente a altura da pirâmide, que é 12. Legal. Aí, vamos lá. Letra A. Está aqui. Ele está pedindo para a gente a área da base dessa pirâmide. Deixa eu sair daqui que eu fico preocupado que vai cortar. Deixa eu sair daqui e depois eu volto. Ele está pedindo para a gente na letra A a área da base dessa pirâmide. Sabemos que a pirâmide é quadrangular. Como ela é regular, a base é um quadrado. qual é o quadrilátero? que é regular? É o quadrado. Não é isso? Então, se ela é um quadrado, como é que a gente acha a área do quadrado, pessoal? É lado ao quadrado. Simples assim. Formulazinha da área do quadrado. É lado ao quadrado. 10 ao quadrado vai dar quanto? 100. Então, a área da base vale 100 metros quadrados. Está aqui. A área da base vale 100 metros quadrados. volume da pirâmide. Volume da pirâmide. Vou até anotar aqui a formulazinha. Fez biquinho? 1 divide por 3. É a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, a área da base já temos. Quanto vale a área da base? 100. Está aqui. A altura também vale 12. Só não pode esquecer de dividir por 3. É a área da base vezes a altura dividido por 3. Pirâmide divide por 3. Tem o biquinho. Facão aqui, 12 por 3 vai dar 4. 4 vezes 100 é 400. 400 centímetros cúbicos. Está aí o volume da pirâmide. Legal. Já matamos aí a letra B. Agora, ele está perguntando na letra C o apótema da pirâmide. Olha aí. Elementos de uma pirâmide. O apótema da pirâmide ele é ao mesmo tempo apótema e ao mesmo tempo ele é a altura do triângulo da face lateral. Então, o apótema da pirâmide seria esse segmento aqui. Deixa eu colocar até de vermelho para ficar diferente. Então, o apótema da pirâmide ele é ao mesmo tempo apótema e também é a altura do triângulo da face lateral. Está ali. seria esse segmento aqui. Seria o apótema da pirâmide. Legal. Só que, pessoal, olha aí nas suas anotações. Existe uma relação entre esses três caras. A altura da pirâmide, o apótema da base e o apótema da pirâmide. Só que o apótema da base mede a metade da aresta da base. Se a aresta da base é 10, o apótema da base é 5. Tá? Porque a base é um quadrado. Então, o apótema do quadrado ele mede a metade do lado do quadrado. e o lado do quadrado nada mais é que a aresta da base. Não é isso? Então, se a aresta da base vale 10, o apótema da base vale 5. Mas isso só é válido por quadrado. Beleza? Então, o lado é 10, o apótema é 5. É a metade. Aí ficou fácil. Olha aqui o triângulo retângulo. Sempre vai existir esse triângulo retângulo. Como é que a gente vai aplicar ali o teorema de Pitágoras, pessoal? Já está tudo aí nas suas anotações. Apótema da pirâmide ao quadrado, que é a hipotenusa. Deixa eu colocar de vermelho para ficar diferente. Vou colocar aqui a letra A, letra B e aqui a letra C. Vamos lá. Apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. É um triângulo pitagórico, mas se o cara não lembra, ele vai ter que fazer ali o teorema de Pitágoras. Legal? Engole o choro e se engora. Vai ficar apótema da base, apótema da pirâmide ao quadrado igual a 144 mais 25. 144 mais 25 vai dar 169. Opa! Raiz quadrada de 169 vai dar quanto, Marcão? 13. Então, já sabemos que o apótema que o apótema da base o apótema da base o apótema da pirâmide vale 13 centímetros. Então, já vou colocar aqui o valor para a gente poder aí resolver as outras questõezinhas aí desse probleminha. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Vou apagar aqui para poder responder a letra D e a letra E. Está errado ali, mas a gente conserta. Já respondemos a letra A, a letra B e a letra C. Agora, vamos lá. Vamos agora responder a letra D e a letra E. Na letra D, ele está pedindo a área lateral. como a base é quadrangular, você tem que sempre olhar para a base, como a base é quadrangular, teremos aí quatro faces laterais. Então, a área lateral vai ser quatro vezes a área do triângulo. Como é que a gente vai achar a área do triângulo, pessoal? É a base vezes a altura sobre dois. estou olhando esse triângulo aqui, das faces laterais. Então, vai ficar a base. Dez vezes a altura que é treze dividido por dois. Facão aqui, poupou, cinco vezes treze vai dar sessenta e cinco. Então, a área de uma face lateral vale quanto? Sessenta e cinco. Não é isso? Só que eu quero a área lateral. Então, a área lateral vai ser quatro vezes sessenta e cinco. Por que tem que multiplicar por quatro? Porque são quatro faces iguais. Não é isso? Então, multiplicando ali sessenta e cinco vezes quatro vai dar duzentos e sessenta centímetros quadrados. Agora, pessoal, para ver se a gente está na mesma sintonia, a área lateral a gente já encontrou. Quanto vale? Duzentos e sessenta centímetros quadrados. Está aqui, a área lateral. E, para finalizar essa questão, falta a gente encontrar a área total. Quem seria a área total? Está aí nas suas anotações. A área total é a área da base mais a área lateral. Para você ganhar o dez, qual seria o valor da área total? Coloca aí nos bate-papo para eu ver que você entendeu. A área total é a área da base mais a área lateral. Então, qual seria o valor da área total? Coloca aí, vou te dar alguns segundinhos para você pensar. Vamos lá. Rapidex, pessoal, é como se nós estivéssemos em sala de aula. Então, a área total é a área da base mais a área lateral. Eu já tenho a área da base? Sim. Quanto vale a área da base? Sem. Eu tenho a área lateral? sim. Quanto vale a área lateral? 260. 100 mais 260 vai dar 360 centímetros quadrados. Então, pessoal, eu te dei aqui uma mini aula de geometria espacial. Finalizamos aqui esse primeiro exercício de aprendizagem. Agora, vamos para as questões de prova. Simbora, pessoal. Deixa eu até voltar aqui para o meu cantinho. E vamos lá. Simbora. Uma pirâmide de base retangular e altura 12 tem volume de 100 centímetros cúbicos. A área da base dessa pirâmide em centímetros quadrados é essa pirâmide ela não é regular. Mas eu quis colocar essa questãozinha. Por quê? É o conceito. Qual é o conceito de volume, pessoal? Falou em pirâmide, divide por quanto? Por 3. Eu fiz biquíni divide por 3. Não é isso? Então, o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Não é isso? Só que ele já fornece para a gente nessa questão o volume e a altura da pirâmide. Se eu tenho o volume e tenho a altura eu tenho a área da base. É só substituir. Vai ficar ali. A área da base vezes a altura que é 12 dividido por 3 e isso tem que ser igual ao volume que é 100. Aí eu vou passar o facão aqui. 12 por 3 vai dar 4. 4AB igual a 100. AB vai ser igual a 100 dividido por 4. Tudo lindo. 100 dividido por 4 vai dar 25 centímetros quadrados. Olhando ali as opções gabarito seria a letra A D aprovado no meu concurso. Então, questãozinha de fórmula. Você tem que memorizar a fórmula. Qual é a fórmula do volume da pirâmide? Área da base vezes a altura dividido por 3. Legal? Então, a primeira foi para a conta. Passamos aí para a nossa próxima questão. Vamos lá. Olha o medo visual. O aluno está com medo. É tremedeiro. Ai, meu Deus. Calma, segura a onda aí. Um cristal após ser lapidado ficou com o formato da figura ao lado. Onde a base quadrada do prisma tem 3 centímetros de lado e a ponta em forma de pirâmide tem 3 centímetros de altura. Ele quer saber o volume total do cristal. Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho que dividir. Porque temos aqui duas figuras espaciais. Temos o prisma e temos aqui a pirâmide. Qual é a altura da pirâmide? 3. Não é isso? A altura do prisma é 12. Deixa eu colocar aqui. 12. E a base ela é a quadrada. Então, ela é 3 por 3. Não é isso? Aí ficou fácil. Vou chamar aqui de volume 1. O volume total vai ser igual ao volume 1 mais o volume 2. deixa eu sair daqui porque pode cortar. O volume 1 é o volume do prisma. Como é que a gente acha o volume do prisma? Prisma aula passada. É a área da base vezes a altura. A base não é um quadrado? Não é isso? Vezes a altura que é 12. Então, vai ser a área do quadrado vezes a altura que é 12. em outras palavras, lembra do macetezinho? É o produto das dimensões. Comprimento, largura vezes a altura. Então, seria 3 vezes 3 que é a área da base que é a área do quadrado vezes a altura que é 12. Isso daí, pessoal, vai dar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 12 vai dar 108 centímetros cubos. Então, esse seria o volume do prisma. V2 seria o volume da pirâmide. Aí, pessoal, o volume da pirâmide tem que dividir por 3. É a área da base, não é isso? Vezes a altura dividido por 3. Então, a área da base é um quadrado. Então, vai ser lado ao quadrado. Vai ser 3 vezes 3 vezes a altura que é 3 dividido por 3 porque é uma pirâmide. Facão no 3, 3 vezes 3 vai dar 9. 9 centímetros cúbicos. Então, o volume dessa figura vai ser igual a V1 mais V2 108 mais 9 vai dar 117. Tudo lindo. Gabarito letra C de churrascão da aprovação. Legal? Show de bola! E aí? Vocês estão gostando da aula? Coloca aí nos comentários e, claro, deixa aí o seu joinha. Isso é muito importante para a gente e no final desse vídeo, cara, enche isso aí de comentários com sugestões para as próximas aulas, né, falando sobre concurso. Se você não vai fazer, né, você quer saber, melhor dizendo, algumas informações sobre algum concurso específico, enfim, coloque aí seus comentários que isso é muito importante para a gente. Passamos aí para a próxima questão. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho e vamos lá. Olha aí a próxima questão, pessoal. O apótema de uma pirâmide mede 17 metros. O apótema da base mede 8 metros. E a altura da pirâmide determine a altura da pirâmide e assinale a alternativa correta. Então, pessoal, lá no início da aula, nós trocamos uma ideia e já está aí anotado no seu caderno. Existe uma relação entre esses três elementos, né, essa relação é obtida através do teorema de Pitágoras. Qual é a relação? O apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Aí é só substituir. Por isso que o início da aula é importantíssimo porque nós falamos disso tudo. Então, vamos lá. Apótema da pirâmide vale quanto? 17. Então, vai ficar 17 ao quadrado. É igual à altura, que eu não sei, mais o apótema da base, que é 8, só que aqui é 8 ao quadrado. 17 ao quadrado vai dar 2,89. Perdão. 8 ao quadrado vai dar 64. 2,89 menos 64 vai dar 5,2,2. Vai dar 225. Então, a altura da pirâmide vai ser igual à raiz quadrada de 225. E a raiz quadrada de 225 é quanto, Marcão? 15. Não é isso? Então, pessoal, olhando lá as opções, vamos marcar o V da Vitória? Gabarito, letra brava. A altura dessa pirâmide vale 15. Então, pessoal, é importantíssimo que você decore, memorize essa fórmula. Porque, vira e mexe, você vai usar essa relação para matar as questões. Ou para encontrar a altura, ou para encontrar o apótema da pirâmide, ou para encontrar o apótema da base. Então, essa relação é importantíssima. Beleza? E, vamos lá, que tem mais uma questãozinha aqui. Engole o choro e se embora. Vamos lá. Olha a próxima questão. Olha como foi importante o início da aula. Os conceitos. Vamos lá. Uma pirâmide triangular regular tem 2 raiz de 3 centímetros de aresta da base. Tudo lindo. E 2 raiz de 3 centímetros de apótema. Ele quer saber a área lateral dessa pirâmide. Então, vamos lá. A pirâmide, ela é triangular regular. Então, significa que a base da pirâmide é um triângulo. Se a base da pirâmide é um triângulo, temos nessa pirâmide 3 faces laterais. Então, a área lateral vai ser igual a 3 vezes a área do triângulo. Por quê? Agora, a base é triangular. Lembra que eu falei de vários exemplos? Se a base é triangular, 3 faces laterais. Então, a área lateral vai ser 3 vezes a área do triângulo. Quadriangular, 4 faces laterais. Então, vai ser 4 vezes a área do triângulo. pentagonal. Se fosse uma pirâmide pentagonal, a base é um pentágono. Então, temos 5 faces laterais. Então, seria 5 vezes a área do triângulo. E assim, sucessivamente. Lembrando que a área do triângulo, a formulazinha é universal. É base vezes altura sobre quanto? Sobre 2. Legal. Agora, vamos identificar esses elementos que ele forneceu para a gente. sabemos que a face lateral de uma pirâmide é um triângulo. Está aqui. Não é isso? Ela é um triângulo. A base desse triângulo coincide com o valor numérico da aresta da base da pirâmide. Então, a aresta da base do triângulo, a aresta da base da pirâmide, nada mais é que a base do triângulo. Beleza. Então, vale 2 raiz de 3. E olha lá no início da aula. A altura do triângulo da face lateral é o apótema da pirâmide. Então, essa altura aqui vale quanto? 3 raiz de 3. Aí, pessoal, virou brincadeira de criança. Deixa eu sair daqui. Por quê? Eu já tenho a base e tenho a altura, então eu tenho a área. Então, qual é a área do triângulo? Vamos lá. Vai ser base vezes a altura dividido por quanto? Por 12. Passei o facão. Então, a área do triângulo vai ser 3 vezes 3. Por que 3 vezes 3? porque raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Por que? Raiz de 3 vezes raiz de 3. Vou fazer a continha aqui. Para você não abrir o berreiro. Vai ser igual a raiz de 9. E raiz de 9 vale quanto? 3. Já fiz a continha direta. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. 9 centímetros quadrados. Só que volta lá na questão. Ele quer saber a área lateral. A área lateral está aqui. É 3 vezes a área do triângulo. 3 vezes 9 vai dar quanto? 27. centímetros quadrados. Olhando ali a opção. Cabarito letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Marquei. Eu não acredito. Deixa eu voltar aqui para trocar uma ideia com vocês. Primeiramente, gostaria aí de agradecer a presença de todos. Se você chegou até o final, comemore. Mais um domingão para a conta. Mais uma aulinha para a conta. E, cara, se você gostou de verdade dessa aula, se essa aula foi importante para você, no final desse vídeo, deixe o seu likezinho e enche esse vídeo de comentários. Porque você colocando aí comentários no vídeo, o YouTube vai ranqueando e assim vamos ajudar aí mais pessoas. legal? E aí, gostaram da aula? A aula foi legal? Foi importante? Sobrevivemos aí o assunto pirâmide? Agora, se você é aquele aluno ou aquela aluna que está se preparando para diversos concursos e quer um investimento único, está aqui a solução para o seu problema. É o nosso módulo completo de matemática. E esse módulo, pessoal, ele está com dois bônus. E esse curso, ele é sensacional porque o aluno economiza, ele faz um único investimento e assim ele vai poder estudar para vários concursos. E te garanto que esse investimento, falando aí mensalmente, dá menos que uma pizza do final de semana. Então, tome uma atitude. 2020 é um ano que promete. Teremos aí vários concursos, tanto na área militar quanto na área de concurso mesmo, sem ser a área militar. E, cara, vamos juntos porque esse ano promete. Se for igual a 2019, já seria sensacional. Mas temos a certeza que será melhor. Aprovamos vários alunos e esse ano, com certeza vamos manter aí esse patamar de excelência. Legal? Então, se você quer estudar com a gente, está aí uma grande oportunidade. Na descrição do vídeo, colocamos o link da página de venda desse curso, onde lá passamos para vocês todas as informações necessárias. Mas, caso você continue com dúvida, zero trauma. Entre em contato com a gente através das redes sociais do Matemática para Passar, Facebook e Instagram, ou através do nosso WhatsApp, que está aqui também na descrição do vídeo. Legal? Beleza? Então, vamos lá para a nossa mensagem para a gente finalizar o nosso aulão. Está aqui, olha. Essa mensagem eu vou carregar. Estou carregando ela já em vários aulões. Porque é uma coisa que eu acredito. o sucesso não é um acidente, pessoal. Sucesso não é por acidente. Ah, o cara é auditor fiscal, o cara passou por um concurso maneiro. Ah, não. Ele estudou, ele se dedicou, ele abriu mão de certas coisas. Só que o aluno não entende isso. Ele acha que comprei o curso do Matemática para passar e já estou aprovado. não é assim. Cara, 80% é com você e 20% é com a gente. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que estudar. A hora que você entender que você só vai virar o jogo, vai mudar a história da sua vida estudando, tomara que isso não seja tarde demais. Porque não tem outro jeito. Ah, ano que vem eu começo. Depois do carnaval eu começo. Depois da Páscoa eu começo. Aquela ideia da procrastinação. Você vai de ano. Quando você vai olhar já está no meio do ano, você não fez nada, continua com o mesmo ciclo de amizade, galera da cervejada, galera da balada e nada mudou. Você passou novamente um ano sem brilhar na telinha. Assim você não vai assinar a posse. Não vai. Não vai passar. Eu não estou aqui para mentir para você. você não vai passar. Você só vai passar na hora que você se dedicar. É a imersão. Você encarar o estudo como se ele fosse um trabalho. É aí que a parada vai mudar. Quando eu estudava, era como se fosse um trabalho. Eu acordava às sete horas da manhã, eu morava em Bento Ribeiro e estudava em Cascadura, no Sueiro. Então, eu acordava cedo, tomava o meu café, blusa de escola pública e ia para o Sueirão, marmita, e saía de lá, cara, só às nove horas da noite. Era igual um trabalho. Eu entendi na dor. Infelizmente, para mim, foi na dor. Eu tive que mudar o jogo porque doeu. Perdi meu pai muito cedo. Minha mãe não tinha muito estudo. Enfim, aí eu fiquei de caramba. Não tem jeito. Engole o choro muito novo. Isso eu com 13, 14 anos. Cara, engole o choro e vamos embora. Não tem outro como é que eu vou mudar. A galera ali da minha geração, muitos deles ali usando drogas, enfim, indo para a bebedeira e eu não fiz outra opção. Me chamavam até de maluco, ficavam me zoando. tudo mais. Mas não perdi a amizade não com a galera. É aquela coisa, é opção. A vida é opção. Você não precisa deixar de falar com essas pessoas. Você precisa apenas se afastar por um tempo para você conseguir algo melhor. Foi aí que eu entendi. Eu falei, caramba, tem que me afastar. Você vai ser apontado, você vai ser humilhado. Nas derrotas, você vai ter mais pessoas para te jogar para baixo do que te levantar. é a vida. O mundo é feio. Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Mas quanto mais tempo você demorar para tomar essa atitude na sua vida, de estudar, vai ser pior para você. Legal? Então, tome uma atitude, vem estudar com a gente. O investimento está bem bacana. Esse ano, temos várias novidades aqui no Matemática para passar. Temos o MPP Resolve. vamos lançar a Escola da Matemática. A Escola da Matemática do Raciocínio Lógico. Voltaremos com a Tríade. Teremos aí a assinatura vitalícia. Então, cara, vai seguindo a gente aí nas redes sociais que esse ano tem muita novidade, tem muita coisa boa aí para a gente. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Vamos à nossa mensagem? Está aqui. O sucesso não é um acidente. É trabalho duro, perseverança, aprendizagem, estudo e sacrifício. Então, essa mensagem me define. Legal? Espero que sirva também para você. Então, pessoal, um ótimo domingo aí, um ótimo final, né? Está terminando o domingão. Mas, um bom domingo aí a todos. Espero de coração ter ajudado. amanhã o MPP volta com a carga máxima. Teremos aulões, voltaremos aí com o KIS. Vai acompanhando a gente. Como eu falei, esse ano é tudo nosso. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Forte abraço. Valeu.